Música Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Efésios Essa é a nossa última celebração Ao Espírito Santo Do ano E Eu gostaria muito de ser ministrado por essa palavra Que vou trazer para os irmãos E que essa palavra também produza vida No coração de cada um aqui Efésios capítulo 1, versículo 13 E nós vamos ler até o 21 Do 13 ao 21 13 a 21 Efésios capítulo 1, versículo 13 a 21 Todos acharam? Amém, gente? Quando vocês ouviram e creram Na palavra da verdade O Evangelho que os salvou Vocês foram o que, queridos? Selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa Que é a garantia da nossa herança Até a redenção daqueles que pertencem a Deus Para o louvor da sua glória Por essa razão Desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus E do amor que demonstram com todos os santos Não deixo de dar graças Por vocês Mencionando-os em minhas orações Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo O glorioso Pai Lhes dê espírito de sabedoria E de revelação No pleno conhecimento dEle Oro também Para que os olhos do coração de vocês Sejam o quê? Iluminados Afim de que vocês conheçam a esperança Para a qual Ele os chamou As riquezas da gloriosa herança dEle Da gloriosa herança dEle nos santos E a incomparável grandeza do seu poder Para conosco os que cremos Conforme a atuação da sua poderosa força Esse poder Ele exerceu em Cristo Ressuscitando-o dos mortos E fazendo-o assentar-se À sua direita Nas regiões celestiais Muito acima de todo governo E autoridade Poder e domínio E de todo nome que se possa mencionar Não apenas nessa era Mas também na era Que há de vir Gente, essa carta é impressionante Eu já falei sobre ela algumas vezes Aqui para os irmãos E é uma das poucas cartas Em que um tom extremamente elogioso Já surge nas primeiras palavras Paulo quando escreveu para os Efésios aqui Ele, especialmente a partir do versículo 15 Ele fala da razão Da alegria dEle De ouvir falar na fé Que aqueles irmãos ali tinham em Jesus E no amor que demonstravam para com todos os santos Não sei se vocês perceberam Mas quando Paulo diz aos Efésios Que se alegrava e relembrava nas orações A postura daqueles irmãos Ele fala de duas coisas interessantes A fé no Senhor Jesus E o amor aos irmãos O amor aos outros Ele junta em duas afirmações Aquilo que para nós Deve ser o centro do Evangelho A fé em um Deus que nós amamos E um amor que se revela aos outros Porque amamos ao Deus No qual nós temos fé É interessante que um versículo Resume praticamente a escritura O amar a Deus sobre todas as coisas E amar ao nosso próximo Como a nós mesmos Então, esse amor Essa fé em Jesus Que os Efésios tinham Chamou a atenção de Paulo Mas também o amor que eles tinham Com os santos Com os outros Com os irmãos Também chamou a atenção de Paulo Mas o que é central nesse processo, gente É como a nossa relação com Deus Na pessoa do Espírito Santo Nos projeta para situações Além da nossa capacidade de percepção Para momentos além da nossa história atual E para circunstâncias Que são maiores, melhores E incomparavelmente grandiosas Quando comparadas com o que nós vivemos hoje Paulo começa a falar O versículo 13 Vocês percebem Que o centro aqui do versículo 13 e 14 Se você olhar de novo a sua Bíblia Ele diz assim, olha Quando vocês ouviram e creram Na palavra da verdade Ou seja Quando o Evangelho foi passado para nós Quando nós entendemos quem é Jesus Quando nós entendemos qual é o seu papel No projeto redentor de Deus Ao morrer na cruz por nós Ele diz que quando nós ouvimos e cremos Ou seja Ou seja, o ouvir tem que ser seguido pelo crer Eu já falei sobre isso Não adianta você ouvir o que eu estou dizendo aqui Apenas E você não transforma isso em fé ativa Onde essas palavras que vocês estão ouvindo Passam a se transformar em ações De quem realmente crê naquilo que ouve E o que Paulo diz aqui é exatamente isso Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade O Evangelho que os salvou Vocês foram selados em Cristo Com o Espírito Santo da promessa Ou seja Aqui entra em cena O primeiro momento Desse toque Desse abraço Do Espírito Santo com relação a nós É no momento que nós cremos na obra de Jesus Na hora que nós cremos na obra redentora da cruz Na hora que nós cremos que Jesus é o Filho de Deus Na hora que nós cremos que não temos méritos Próprios E que Ele morreu E pelos seus méritos O Pai nos salva Nesse momento A gente Que a gente entende de fato Quem Jesus é Naquele momento Nós recebemos um selo Um selo de propriedade divina O selo do Espírito Santo O selo que garante a nossa herança Gente Eu vou dizer uma coisa para vocês Eu vou fazer uma comparação Extremamente Extremamente Infantil Mas Nós costumamos colocar Marcas naquilo que nós temos Se você é servidor público Por exemplo Você vai perceber que Em todos os bens Do serviço público Existe uma etiqueta de patrimônio Com um número Porque aquele patrimônio Ele é tombado Ele tem um valor Aí ele é dado um valor Ali ele entra Dentro da contabilidade pública Ali é patrimônio público Nós também temos essa mania Nós colocamos selos Sobre as coisas Nós colocamos marcas Sobre as coisas Para dizer que aquilo É propriedade nossa Ou que aquilo De alguma maneira Nos pertence Tem gente Que usa No pescoço O nome do seu cônjuge Ou da sua namorada Tem gente que usa Aliança com o nome dentro Como por exemplo A minha É gravada com o nome Da minha esposa E com os nossos três filhos Quando nós fizemos Quinze anos de casamento Nós Trocamos as alianças Engrossamos Tiramos a aliança De estudante Colocamos uma aliança Já de profissional E aqui Já não é só o nome De Samara Que consta aqui Mas as iniciais Dos nossos filhos Isso São expressões Paulo usa Uma expressão simbólica Obviamente Para falar De uma nova realidade Quando nós acreditamos Em Deus Quando nós acreditamos No sacrifício de Jesus Quando nós acreditamos Que Ele morreu por nós Ele diz que nós Somos Selados Marcados Tomados Tombados Digamos assim Com o Espírito Santo Da promessa Na hora que você Crê em Jesus Deus estabelece uma coisa Essa aqui é meu E ninguém mais toma Essa aqui é minha E ninguém mais pode tirar Das minhas mãos O selo do Espírito Santo É um selo Aleluia por isso Irrevogável É um selo Que não depende Das nossas qualidades Mas depende Da qualidade de Deus Quando Deus nos ama Ele nos ama Até os últimos limites Ele nos ama Mesmo quando ainda Não o conhecemos E esse amor É irrevogável Esse amor É imprescritível Esse amor Não tem prazo De validade Então o que Paulo Está querendo dizer Ali para os irmãos De Éfeso Talvez até Para fortalecer As forças Daquela igreja Talvez até Para que eles Sobrevivessem As perseguições Tão comuns Naquele tempo E gente Era tanta mentira Contra os cristãos No primeiro século Que vocês nem imaginam Vocês terem uma ideia Quando Nero Por exemplo Quando Nero Incendiou Roma Quando ele determinou O incêndio de Roma Começou a haver Uma crítica Extremamente Feroz Contra ele E ele Para se safar E para E para Se eximir Da culpa Quem foi Que ele atribuiu Que tinha queimado Roma Os cristãos Imagina Nós Estamos aqui Diante de um fato Em que Ser cristão Naquele tempo Não era fácil Como é hoje Hoje é moda Hoje é bonito Ah você é de onde? Eu sou da cidade viva Tem até um bonequinho No carro assim Olha que coisa mais linda Então é tudo muito mais fácil Especialmente para nós Ser cristão E ser evangélico Então está virando moda Poxa E aqui nesse texto Paulo está dizendo Olha Quando vocês creram Na palavra da verdade O evangelho que os salvou Vocês foram selados Em Cristo Com o Espírito Santo Na promessa Escuta Na hora que Jesus passa A ser o Senhor Da nossa vida Deus nos toma Como sua propriedade Exclusiva E põe em nós Um selo de propriedade Nós somos marcados Eternamente Pelo poder do Espírito Santo Aleluia Isso é uma realidade Gente muito legal Que nós não podemos Esquecer nunca No nosso coração Eu sou propriedade Do Altíssimo Diga assim Eu sou Propriedade Do Altíssimo Eu sou Diga Propriedade Do Altíssimo Esse é o ensino Que Paulo está querendo passar Nesses primeiros versículos Mas ele vai mais adiante Ele diz que essa promessa E esse selo Que é o Espírito Santo Vê aí O versículo 14 Abre aí a sua Bíblia Por favor Capítulo 1 Versículo 14 Eu não vou ler para vocês não Vocês vão ler Vocês vão ler juntos Agora comigo Versículo 14 Do capítulo 1 Esse Espírito da promessa É o quê? Ele é o quê? Também Além de ser Um sinal Da propriedade divina Sobre nós Ele é o quê Gente? Ele é o quê? No versículo 14 Ele é o quê? A garantia Da nossa Herança Até quando? Até a redenção Daqueles que pertencem a Deus Para o louvor Da sua glória Veja bem O selo do Espírito Santo Sobre você E sobre eu Não expressa apenas Propriedade divina O selo do Espírito Santo Sobre mim E sobre você Expressam também Uma garantia Uma garantia De que algo Que começou Vai terminar Em nós O Espírito Santo É essa garantia Da nossa herança Qual é a herança Dos filhos de Deus? Biblicamente falando Vida eterna Vida abundante Aquele Que crê em mim Como dizem as escrituras Diz Jesus De dentro de si Fluirão Que rios De águas Vivas Isso é uma herança A herança De tudo aquilo Tudo aquilo Que Jesus conquistou Na cruz Ele não conquistou Só para si Ele conquistou Para todos aqueles Que foram selados Pelo Espírito Santo Gente Isso é uma realidade Tão grande Que ficar pensando Nas coisinhas do hoje Uma casa Um carro É minimizar demais O que significa Esse selo É minimizar demais O que significa Termos o selo Do Espírito Santo Em nós Porque Termos o selo Do Espírito Santo Em nós Significa algo Muito mais amplo Do que Essas questões Que nós colocamos Como sendo selos Da nossa alegria E do nosso contentamento Hoje É algo muito maior Paulo queria dizer Para a igreja O seguinte Quando vocês Creram Vocês foram selados Esse selo É um selo De propriedade Ele fala Daqueles que pertencem A Deus Mas ao mesmo tempo Esse selo É uma garantia De que Deus Vai cumprir Todos os propósitos Dele Em nossa vida É uma garantia De que Deus Não vai parar No meio Do caminho É uma garantia De que Deus Não vai desistir De nós É uma garantia De que Deus Não vai desistir Dos seus planos Para nós É uma garantia De que Deus Nunca nos abandonará Nas estradas Da vida Gente Chegar no final Do ano É um momento Extremamente ambíguo Final do ano Para mim Ele funciona De uma forma ambígua De uma certa maneira Porque é aquela história Vem toda a frustração Pelas coisas Que nós não conseguimos fazer Vem toda a nossa tristeza Pelas coisas Que deixamos No meio do caminho Vem toda uma frustração Porque nós não conseguimos Realizar aquilo Que prometemos Sequer para nós mesmos Relembra o que você prometeu Para você No final de 2010 Ah, eu vou fazer ginástica Ah, eu vou perder peso Ah, eu vou cuidar Da minha saúde Ah, eu vou visitar Mais a minha avó Ah, eu vou fazer isso Eu vou fazer aquilo Ah, eu vou estudar mais Ah, eu vou me dedicar mais Ah, eu vou me aproximar Mais das pessoas Ah, eu vou tentar Ser mais generoso Mais caridoso O que quer que seja Então o final do ano É um momento Em que a gente Sai pesando as coisas E vai vendo Gente O quanto de déficit Nós temos Com relação Aquilo que Nós mesmos Definimos Que íamos fazer E não fizemos Entender esse texto De Paulo É entender uma coisa Que se eu desisto Dos planos Deus não desiste Dos planos Dele para mim Se eu desisto De prosseguir Ele não desiste De me ter continuando Se eu desisto De lutar Por aquilo Que ele me deu Como sendo A minha cota Parte No mundo Para fazer pelo reino Ele não vai desistir Desses planos E Este Espírito Santo O próprio Deus Em nós Nos selando É a garantia É a garantia Eu vou dizer uma coisa Para vocês Se Alguém perguntar Para você Pessoalmente Qual é a garantia Que você me dá De que você vai fazer Isso ou aquilo Você vai dizer Ah, você me conhece Há muito tempo Aí Se for das antigas Vai dizer Ah, um fio de cabelo Do bigode Ou me dê uma promissória Ou o que quer que seja Gente Eu estou falando De um tipo de garantia De que Deus Vai cumprir Todos os planos Dele Na sua vida E na minha vida Que não está baseada Em nota promissória E nenhum outro Título de crédito É uma garantia Que o próprio Deus dá Selada Confirmada Afirmada E cravada Na cruz Do Calvário E a tinta Que assina Essa garantia É a tinta Do sangue Do próprio filho Portanto Descanse no Senhor Porque as promessas Dele para você Vão se cumprir Hoje Ou amanhã Ou quando quer que seja Porque o Senhor Não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Se Ele prometeu Ele vai cumprir Porque a garantia Não é uma palavra humana É a presença Do próprio Espírito Santo Em nós Louvado seja o nome Do Senhor Amém Glorifique o nome Do Senhor Por isso Porque Ele é bom Ele é bom Todo o tempo Essa certeza Não pode sair Do seu coração E eu prossigo No texto E eu vou mais além No texto Com vocês Para que a gente Entenda aqui Tudo bem Nós temos agora Essa certeza Aí Ele vem Para o versículo 15 Que é de onde eu comecei Por essa razão Desde que eu vi Falar da fé Que vocês têm Do amor Que demonstra Para todos os santos Não deixe de dar graças Mencionando em minhas orações Aqui não é o centro Peço que o Deus Nosso Senhor Jesus O Glorioso Pai Lhes dê Espírito de sabedoria E de revelação No pleno conhecimento Dele Oro também Para que os olhos Do coração De vocês Sejam iluminados Afim de que vocês Conheçam a esperança Para a qual Ele os chamou As riquezas Da gloriosa herança Dele nos santos E a incomporável Grandeza Do seu poder Para conosco Os que cremos Conforme a atuação Da sua poderosa força Veja bem Ele pede aqui Ele ora Para que Os irmãos de Éfeso Percebam três coisas Vamos ver se você Identifica comigo No início do versículo 18 Ele ora Aliás No início do versículo 17 Ele ora Para que Deus Dê a eles Um espírito de sabedoria E de revelação Amém? Então Vamos orar hoje Deus nos dá Um espírito de sabedoria Para tomarmos conta Das nossas vidas E de revelação Da tua vontade Para nós Segundo No versículo 18 Ele também faz Outra oração Oro também Para que os olhos Do coração de vocês Sejam iluminados Afim de que vocês Conheçam A esperança Para a qual Ele os Chamou Ou seja Ele está dizendo Que ora também Para que aquele povo Tenha os olhos abertos Para a esperança A esperança O que me faz Ter esperança Nessa vida O que me faz Ter esperança De que Eu devo prosseguir Que eu vou lutar No nome de Jesus E que eu vou conseguir No nome de Jesus E que se ele mandou Ele vai cumprir E se ele prometeu Ele vai realizar Paulo sabe Que a gente Mesmo Sabendo De todas Essas verdades Nos falta Muitas vezes A esperança E ele nos chamou Para uma esperança Deus nos chamou Gente Para uma esperança Repita isso Para você Deus me chamou Para uma esperança Portanto Repita Desespero Estou fora Diga Desespero Estou fora Porque nós Fomos chamados Para uma esperança E ele Ele aqui Diz Que ora a Deus Para que os olhos Do povo Do coração Dele Sejam iluminados Para que eles Conheçam Essa esperança Para a qual Ele nos chamou Gente Isso é uma palavra Que nos tranquiliza Diante das Adversidades da vida Eu preciso Falar isso Para vocês E ao mesmo tempo Falar isso Para mim Nem sempre As coisas São como nós Queremos que elas sejam Nem sempre As engrenagens Que nós colocamos Na máquina Da nossa vida São compatíveis Unas com as outras Nem sempre Conseguimos realizar Do nosso modo Do nosso jeito E no nosso tempo Aquilo que pretendemos Realizar Tudo bem Frustração Tudo bem Tristeza Tudo bem Mas desespero Jamais Se nós não conseguimos Dar Andamento Aquilo que Deus propôs No nosso coração Em razão Das nossas próprias Falhas Ou Em razão Das nossas Próprias Limitações Humanas Tristeza Sim Replanejamento Também Mas desespero Nunca E olha Gente Ele pede Ele pede Que os olhos Do coração Sejam abertos Os olhos Vamos ver aí Confere aí comigo Gente Por favor Se é isso mesmo Confere aí comigo O que ele pede Aqui no versículo 18 Leiam comigo A escritura Oro Oro Também Para que os olhos Do coração De vocês Sejam o que Iluminados Afim de que vocês Conheçam a esperança Para a qual ele O chamou Escuta Se ele pede Para que o coração Da gente Seja iluminado É porque A tristeza A perda A dor A frustração Elas cegam A nossa esperança E coração É a casa Dos nossos Sentimentos E emoções Paulo está dizendo Que orar Para aquele povo Para que o coração Daquele povo Recebesse A iluminação Do espírito No meio Das trevas Da incompreensão Que às vezes Nós mesmos Projetamos Dentro de nós A palavra aqui É para que Nós Não nos deixemos Vencer Absolutamente Pelo desânimo Pela dor Pelo cansaço Pela frustração Pela incerteza Ou Pelo medo O Senhor Nos diz aqui Através da palavra Que Através da oração E nós temos Que exercer isso Através da súplica E do louvor Nós temos que dizer Senhor Tira De sobre O meu coração Todas as nuvens Espessas Que me impedem De exercitar Mais uma vez A esperança Naquilo que tu prometes Para mim Não deixa que a dor E que as lágrimas Seguem O meu coração De compreender Que há uma esperança Para todos aqueles Que foram chamados Pelo Senhor Sempre haverá Uma esperança Ainda que ela não venha Na forma que você A espera Mas a esperança Para o mundo É a última Que morre Mas para os filhos De Deus É algo Que nunca Morre Para o mundo A esperança É a última Que morre Para os filhos De Deus A esperança Nunca Morre Diga isso Para você A minha esperança A minha esperança Nós também Também conhecemos Uma outra coisa O que é que ele diz No versículo 19 Conheçam A incomparável Grandeza Do seu poder Para conosco Os que cremos Conforme a atuação Da sua poderosa força Sabe o que ele está dizendo aqui Que a gente tem que orar Para voltar Para voltar a entender A conhecer A acreditar E não duvidar Que o Deus Que nós cremos É o Deus De todo poder O que significa isso? É porque o coração Da gente Também nos cega O desespero Nos cega O sabe O cansaço A dor Nos cegam E nós começamos A olhar para a vida Com as lentes Das nossas capacidades Pessoais Imagina É tendência É tendência natural Nós queremos sempre Ser gestores Da nossa vida As coisas vão acontecer assim Eu vou fazer assim Quando as peças Fogem do nosso controle Quando os planetinhas Do nosso microcosmos Começam a entrar Em colisão E quando As forças contrárias Começam a nos lançar Para lados opostos Aqueles que nós Projetamos para nós Não só ao desespero Nós olhamos para nós E dizemos Eu não tenho força Eu não tenho poder Para fazer isso Eu não tenho poder Para fazer aquilo Eu não tenho poder Para dar um passo a mais Eu não tenho poder Para ir mais além Eu não tenho poder Que bom Que ótimo Que nós não temos poder Que ótimo Que o nosso poder É limitado Porque nós temos A síndrome De divindades Que nós criamos Para nós mesmos Nós queremos sim Ser responsáveis E ter no controle Todas as variáveis Da nossa vida Nós queremos sim É tendência humana Isso já surgiu lá no Éden O desejo de independência Do divino O desejo de afastar-se Sabe Não só do amor de Deus Mas de sua provisão E de sua proteção E Paulo está dizendo aqui Que ora para que aquele povo Também volte a entender E a conhecer Esse incomparável poder A incomparável grandeza Do poder de Deus Para conosco Os que cremos Conforme a atuação Da sua poderosa força Paulo está dizendo o seguinte Gente Vocês precisam conhecer mais O que significa O poder do Deus vivo Que está sendo ministrado A todos aqueles que creem Onde está a nossa fé Onde está a nossa confiança No poder de Deus Onde está a nossa confiança Em um poder Que vai além das nossas forças Onde está a nossa confiança De que se para nós É impossível Para Deus Não há nada impossível Onde está a confiança Nesse poder Que transcende a natureza Nesse poder Que não se limita Às forças humanas Nesse poder Que não pede licença Para atuar É sobre esse poder Incomparável de Deus Que Paulo Está mais uma vez Chamando a atenção Dos efésios E chamando a minha atenção E a sua atenção hoje Em outras palavras Gente Levantemos a cabeça Olhemos para frente Porque nós não servimos A um Deus de pau e de pedra Nós servimos ao Deus vivo Que não é só poderoso É que tem um poder Acima das nossas percepções Que tem um poder Incomparável Como Paulo diz Esse poder Que abre o mar vermelho Esse poder Que manda comida do céu Esse poder Que tira a água da rocha Esse poder Que levanta o caído Que cura o doente Esse poder Que dirige aquele Que está perdido Que levanta o fracassado Que enxuga os olhos Os que choram Esse poder Que nos faz transcender As esferas comuns Da nossa percepção Criamos nesse poder Porque esse poder Diz Paulo Está sim Atuando em nós Hoje ainda O mesmo poder Que tirou Jesus Cristo Da sepultura É o poder Que o Senhor Dá para a sua igreja Hoje e sempre Louvado seja o nome Do Senhor Adora esse Deus vivo Por tudo que Ele é Aleluia Não há limites Eu tenho que crer nisso Todo dia Porque se eu for crer em mim Meu Deus A minha divindadezinha Autossuficiente Vive sempre no fracasso Da convicção De que eu não tenho Poder E força Para fazer aquilo Que só Deus pode fazer Na minha vida E o inimigo Das nossas almas Ele é especialista Em nos fazer Concentrar Nas nossas Limitações Para produzir Desespero Medo E paralisia Mas a palavra Do Senhor Diz assim Pare de olhar Para o seu Ascenal Pare de olhar Para as suas Bombinhas E comece a olhar Para o Ascenal Das minhas Armas De tudo aquilo Que eu tenho De toda a minha Força De todo o meu Poder De colocar reis No trono E depor Reis De dar a vida E dar a morte De curar Quem quer que seja É esse poder Que nós precisamos Voltar a buscar Amém gente? Quantos creem Que esse poder É vivo e real? Dê um amém aí E ele diz assim Olha O versículo 20 A gente encerra Esse poder Ele exerceu Em Cristo Olha que coisa Deus é tão bondoso Que ele diz assim Gente Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Qual foi o poder Que Deus exerceu Em Cristo gente? Qual foi o poder Que Deus exerceu No filho? Foi o que? Tirá-lo da Sepultura Ok? Terceiro dia Ok? Alguma dúvida? Não O que é pior Do que isso? Deixa eu perguntar Para você e para mim Qual é a maior Limitação que nós temos? A maior limitação Que nós temos É a impotência Diante de um caixão E um ente querido Ali dentro Ali não tem médico Ali não tem PHD Ali não tem ciência Ali não tem filosofia Ali não tem Freud Nem Lacan Nem Gandhi Nem quem quer que seja O que Deus está nos dizendo Nos levando para o extremo Da sua expressão De poder Que foi Tirar o seu filho Da morte Ressuscitando Trazendo vida Alguém que foi Totalmente Dilacerado Pelos espancamentos Que sofreu Se Deus está dizendo Que esse poder Que ele exerceu Ressuscitando O Cristo dos mortos E fazendo Assentar a sua direita Nas regiões celestiais Muito acima De todo governo E autoridade Poder e domínio E de todo nome Que se possa mencionar Não apenas nesta era Mas também Na que há de vir Ele está querendo dizer Que esse mesmo poder Que foi a humilhação Na morte do filho Foi até aquela humilhação E o levou às alturas Esse é o poder Que Deus Também Tem disponível Para a sua igreja Quer mais? Em outras palavras E sendo bem Franco O que é impossível Na sua vida Hoje Dentro dos planos Que o próprio Deus Já colocou no seu coração O que é impossível Para você Na sua vida Hoje Diante de um Deus Que ressuscita mortos Será que a gente pode dizer Juntos assim Senhor Não me deixa Desacreditar No poder Do teu Espírito Que selou A tua propriedade Em mim Que selou As tuas promessas Mas que também selou A garantia Do teu poder Em minha vida Em qualquer que seja A área Diga Em qualquer que seja A área Diga mais forte Em qualquer que seja A área Hoje Deus vai realizar Milagres Aqui nesse lugar Amém irmãos Nós vamos orar Como Paulo orou Nós vamos crer Como Paulo creu Nós vamos buscar Como Paulo buscou E nós vamos Senhor Te dizer Nessa noite Realiza O teu Soberano Conselho Sobre a nossa vida Realiza a tua soberana Vontade Sobre a nossa vida Hoje Louvado seja o nome Do Senhor Você pode glorificar O nome dele? Tchau 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 Tchau